A gente pode chegar, inclusive, no ponto do JavaScript. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa que eu possa mostrar para vocês de JavaScript no UI. Talvez, talvez, aqui na CityList. Pode ser. Então, imagina que eu quero... Eu vou usar um exemplo bem... Bem maluco, tá, gente? Então, não se preocupem. É um exemplo bem maluco. Eu vou colocar um acórdion. Aqui, que a gente chama. Eu vou botar ele até... Aqui, isso. Beleza. Vamos lá, Widget Tree. O que é um acórdion? Um acórdion é um componente para você, tipo, poder expandir e colapsar um componente da tela. Então, eu não sei se vai ficar bonito, se vai dar ruim, como se diz. Mas eu vou colocar aqui. Então, a minha listagem está dentro desse acórdion. Eu vou chamar ele aqui. Vou botar um título de lista. Beleza. E eu vou criar um outro acórdion aqui, que vai ser o Hello. Só para mostrar ele funcionando. Olá. Vou publicar. Tá? Não sei. Já falei para vocês, já alinhei a expectativa. Não sei se vai ficar bonito. Acho que não. Mas é mais para vocês verem o quê. Esse componente que eu arrastei aqui, que é um componente de acórdion, que vai ter um efeito ali na página, um componente visual, que a plataforma já traz para vocês. Aqui debaixo dessa super, mega, ultra área de componentes, que é o... Na verdade, ele é um componente, é um módulo, né? Que é o Autismos UI Web, que você não tem que pagar nada mais por isso. Ele já está ali na plataforma, tá? Então, fica tranquilo. Então, esse cara aqui, lá por baixo, tá, gente? Ele é construído com HTML, JavaScript e CSS. Eu vou mostrar o efeito para vocês aqui, para vocês verem, tá? Só para a gente tornar um pouquinho mais claro. Cidades, tal. Ok. E aqui, ó. Deve ter uma cidade com... Ah, não. Nossa. Agora eu já tinha até me assustado aqui. Então, olha só. E ele criou esse cara aqui para mim. Então, com poucos cliques, né? Eu tenho aqui no meu componente. Então, eu consigo expandir aqui e colapsar a minha listagem. É absurdo, né? Ninguém vai querer fazer isso aqui, ou dificilmente alguém vai querer fazer isso aqui, tá? Mas agora, gente, se a gente clicar aqui, ó, e explorar, tá? Vocês vão ver que lá por baixo ele está gerando HTML com uma série de classes. Tem, com certeza, um JavaScript aqui por baixo disso, desse componente, tá? Eu vou tentar fazer isso aqui. Não sei se eu vou conseguir, porque eu já não sei se isso a gente consegue mais abrir ou não. Mas a melhor forma de eu provar isso aqui para vocês, mesmo tipo... De forma super evidente, é... Assim. Eu vou abrir esse módulo, tá? Para vocês verem que lá dentro dele, nada mais é do que... Eu vou... Ele não deixa abrir ele mesmo, né? Ele vai abrir um clone, porque esse é um componente que a plataforma... É mantido pela plataforma, então... Ele... Você pode estender ele, né? Esse componente, mas você não pode mexer nesse daqui específico, então você pode clonar ele para personalizar. E se a gente vier aqui, então, o accordion, aqui está ele, tá? Então, ele nada mais é do que um web block da plataforma, que tem um ícone, que tem alguns parâmetros, tá? Que tem placeholders. Então, aqui são conceitos mais técnicos, tá? Mas que o grande... O grande mega blaster que faz o efeito que ele tem aqui é o quê? É... É... Essa parte de... De JavaScript, perdeu. Perdão, está aqui. Tá? É o JavaScript que está embutido nele. Ok? Que está... Um pedaço provavelmente está aqui, na chamada principal do JavaScript, e outro pedaço provavelmente está aqui num JavaScript muito mais detalhado, né? Que é o JavaScript base dele, que é esse cara aqui. Tá? Que é alguém desenhou um componente, né? De accordion, e aqui você daí tem toda a parte de código JavaScript. Então, Rafa, se eu quiser personalizar ele, eu consigo personalizar? Consegue, sim. Se você quiser... Às vezes você tem um caso de uso que, tipo, precisa fazer alguma coisa de diferente aqui, você tem esse poder. Só que, na maioria esmagadora dos casos, arrastando e soltando ele para ali e consumindo os parâmetros padrão, né? Desse componente de accordion, tá? Você vai conseguir resolver os seus problemas de negócio. Vai conseguir... Quando tem problema de negócio, eu quero dizer, atender a requisitos que os usuários passam. Então, mostrei aqui também JavaScript para vocês verem. Ali por baixo, tá? Tem essa parte de codificação. Agora, aí, né? Pode ter o pensamento agora. Ah, então já peguei. O Rafa mostra ali fácil, mas em todo projeto eu tenho que mexer nisso daqui. Gente, às vezes você passa um ano sem ter que tocar em nada, personalizar nada daqui. No máximo, às vezes, você vai lá e baixa, sei lá, um componente lá da Ford, da OutSystems, que é o repositório de componentes deles, tá? Deixa eu botar aqui. Beleza. Que está aqui, tá? Então, às vezes, você tem que ir lá e baixar um componente a mais que foi criado por alguém ou que você pode também criar, tá bom? Então, mostrei também aqui JavaScript, né? Acho que a gente pode fazer uma sessão sobre criação de componentes. Seria muito legal aqui para vocês conhecerem. Mas, para vocês verem que tem código aqui, JavaScript, mas que vocês não têm que lidar com isso. É bom que vocês saberem que dá para estender. Vocês podem dar desse nível de personalização, mas que não... Da maioria dos casos, esmagadora dos casos, o que já está pronto aqui, tá? E vai servir, vai atender os propósitos de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí